Bem, vamos falar agora de Série D, que sábado o Retrô enfrentou o Cruzeiro de Arapiraca e ficou no empate em 1x1 na Arena de Pernambuco. Os dois gols saíram no segundo tempo. O Tony chutou no cantinho e colocou o Cruzeiro de Arapiraca na frente. Tá aí o gol. Depois, o Retrô empatou. Cruzamento na área e Bruno Baio mandou de cabeça pro gol. Retrô 1, Cruzeiro de Arapiraca também um resultado dessa partida, portanto. Depois desse jogo, a diretoria do Retrô decidiu mudar o comando técnico da equipe de Kula e foi demitido. E o clube anunciou a chegada de Marcelo Martellotti. É, ele mesmo. Velho conhecido do futebol pernambucano. Martellotti já treinou o Santa cinco vezes. Ele foi campeão estadual pelo Tricolor em 2013. Também passou pro esporte náutico. Martellotti vai ser apresentado pelo Retrô agora à tarde e comanda o time no próximo jogo, sábado, contra o Bahia de Feira de Santana. Cabral, Marcelo Martellotti só voltava o Retrô, né? Passou pelo estrangeiro aqui desse. É, daqui a pouco pode tentar no central e tal, né? Olha, eu acho que tava numa espécie de desgaste pelo tempo mesmo, né? O Dico Rúlio, eu acho que ele fez, no geral, um bom trabalho na equipe do Retrô. É, duas decisões do pernambucano, né? Isso, não é fácil, não é fácil. Claro que fica o peso de quem joga os decisivos. Ele não teve um bom desempenho, tanto quanto a equipe dele. Começou muito mal, de fato, a Série D. Então, acho que esse desgaste acabou levando a saída dele. E o Martellotti é um técnico muito experiente, que conhece, inclusive, essa divisão. Porque ele tava no Santos no ano passado, na Série D. Técnico experiente, que precisa dar uma retomada na carreira. É bom frisar isso também, porque ele não tá na melhor fase dele. Técnico experiente, que precisa dar uma retomada na carreira. Técnico experiente, que precisa dar uma retomada na carreira. Técnico experiente, que precisa dar uma retomada na carreira. Técnico experiente, que precisa dar uma retomada na carreira. Técnico experiente, que precisa dar uma retomada na carreira. Obrigado.